A maturidade é alcançada quando você mostra suas cicatrizes e não tem vergonha delas. Qual o problema de você dizer, eu já fui drogado, eu bebia muito, eu já estive preso, eu sou divorciada, eu tenho depressão? Entendeu? Não tenha vergonha das suas cicatrizes, se afaste de quem tenha vergonha das suas cicatrizes. Quem teria que ter é você. Se você não tem vergonha das suas cicatrizes, por que você vai ficar em meio a pessoas que têm vergonha das suas cicatrizes? Sei lá, pense sobre isso.